Santa Eusébia, dia 16 de março Nascida em uma família de muitos santos, Santa Eusébia representa o santo do dia 16 de março Sua história foi muito influenciada por sua mãe, que vivia uma entrega total a Deus e por isso montou um convento Santa Eusébia ficou órfão de pai quando tinha 8 anos de idade Seu pai era Santa D'Alberto, então sua mãe, Santa Rietrudes, sentiu-se chamada para a vida de entrega a Nosso Senhor E foi quando montou o convento onde queria que a filha ficasse com ela A avó de Santa Eusébia, no entanto, também chamou para a vida religiosa em Ramage, na França E ela aceitou Quando Santa Rietrudes soube que Eusébia seria abadeza, após a morte de sua avó, ela fez de tudo para que a filha fosse bem formada antes Pois na época tinha apenas 12 anos Então Santa Eusébia foi para junto de sua mãe no convento, mas às vezes escapava para a comunidade de Ramage, França Pois percebia que ali era seu lugar Rietrudes, mãe de Eusébia, repensou e foi se aconselhar com bispos e abades Após isso, então, liberou sua filha para que ela voltasse e fosse abadeza, possivelmente a mais jovem da França Quando tinha 23 anos de idade, Santa Eusébia teve um pressentimento e soube que não viveria muito tempo neste plano Então ela reuniu suas filhas espirituais e a elas deu vários conselhos Após isso, ela esperou a morte de maneira confiante e calma O que aconteceu no ano de 680 Oração a Santa Eusébia Ó Deus, doador de todos os bens, que concedes tua sabedoria aos pequenos e humildes Nós te imploramos para que glorifiques tua humilde serva irmã Eusébia E nos conceda por sua intercessão a graça que te pedimos Suplicamos-te ainda, ó Deus nosso Pai Que seguindo as pegadas desta heróica filha de Maria Auxiliadora Muitas almas a emitem, seja no mundo ou na vida consagrada Que ela tão amorosamente professou na trilha fecunda de São João Bosco e Maria Mazelo Santo Eusébia, rogai por nós Santo do dia indicações A fantástica jornada de um religioso de nossos tempos, perseguido Mas que nunca se abalou na fé, sendo premiado com a santidade Um milagre aconteceu aqui no Brasil, bem pertinho de você Clique no link na descrição do vídeo e saiba mais Clique no link na descrição do vídeo e saiba mais